No dia que tiver saudades minhas Verás no dolar das anorinhas Desenhos que não fiz mas que são meus Verás o meu olhar apaixonado No brilho de uma estrela incandescente Verás também um rosto iluminado No choro de uma nuvem diferente Verás também um rosto iluminado No choro de uma nuvem diferente Depois verás um sol entristecido Sofrendo a desventura de uma hora E mesmo num poema sem sentido Verás a solidão que me devora E mesmo num poema sem sentido Verás a solidão que me devora O nome que darei ao teu amor De certo rimará a dor com o pecado No dia em que a saudade for maior Procura a minha voz na voz do fado No dia em que a saudade for maior Procura a minha voz na voz do fado No dia em que o amor Amado No dia a adolescente Obrigado.